Leandro machucou o joelho direito há aproximadamente dois anos. Desde então a dor tem limitado as atividades e ele, além de suspender os treinos, perdeu campeonatos importantes. A meta agora é fortalecer o joelho para uma possível cirurgia no menisco. Eu tive uma partida aqui em Uberlândia. Numa das minhas corridas, eu senti falta de força no joelho. Até cair e tudo, tentei levantar e não conseguia, perdi a força mesmo no apoio. E aí procurei um médico e desde então estamos aí, ver se a gente faz um fortalecimento. Igor também é atleta e tem uma lesão na região lombar. Minha lesão na região da lombar, ela veio decadente de uma má postura, né? Somada aos exercícios que nós fazemos, né? Com futebol e no meu dia a dia também. Corrida e musculação. A fisioterapia tem feito parte da vida desses dois jogadores desde o fim do ano passado. Leandro, por exemplo, vai até a clínica cinco vezes por semana. Segundo este fisioterapeuta, existem três lesões mais comuns nesse público. Bom, para a parte de membros superiores, atletas na maioria de vôlei e também de basquete, a gente tem muito tendinite ou ruptura do supraespinhoso, que é um dos principais músculos do complexo do ombro. Já na parte de joelho, a gente tem a famosa lesão do ligamento cruzado anterior, que a maioria dos pacientes que tem uma predisposição a um joelho valgo ou um valgo dinâmico, que é o que está mais na atualidade agora, tem a lesão desse ligamento. Também temos a entorce de tornozelo, que é a famosa lesão do ligamento colateral-lateral, que é também muito conveniente em todos os tipos de atleta. Mas, diferente do Igor e do Leandro, muita gente deixa a fisioterapia de lado, porque não acredita no tratamento. As pessoas chegam aqui, talvez não colocam muita fé na fisioterapia, começam a fazer. No primeiro dia, a pessoa já sente uma melhora muito grande. Isso leva muita felicidade para a pessoa, isso leva muita alegria para a pessoa. E ela volta mais feliz, ela começa a desenvolver o dia a dia dela, desenvolver o esporte dela com mais facilidade. Igor, que também é educador físico, sabe da necessidade da fisioterapia para ter boa saúde. Desde que começou a fazer as sessões, os resultados são melhores. Na primeira semana de tratamento, eu já pude perceber a melhora e ver que muita da minha lesão, da minha dor, podia ser tratada de maneira preventiva, né? Com uma postura ideal, com fortalecimento de alguns grupos musculares, dentre outros. Especialistas lembram que a fisioterapia não ajuda só no tratamento de lesões ou na recuperação pós-operatória. É fundamental também na prevenção, além de ajudar a combater vários outros problemas de saúde. A fisioterapia é muito importante para dores agudas, dores crônicas e todos os tipos de desequilíbrios. Pode ser alguma alteração. A falta da fisioterapia é trabalhar o corpo globalmente. Não só você pegar uma causa só, você avalia o paciente, faz toda uma avaliação do seu desempenho, avaliação funcional, para estar trabalhando ele em globalidades. Leandro é exemplo de sucesso com o tratamento. Não sente mais tanta dor e espera não ter que operar o joelho. A fisioterapia está sendo muito importante, porque está fortalecendo a minha condição, meu joelho, e está resistindo mais. Então está sendo muito bom para mim.